Seja bem-vindo à ducentésima quinquagésima sétima aula do curso de trigonometria do canal passo a passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que faz o seguinte, resolva a inequação trigonométrica cosseno de x maior que raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom gente, primeira etapa. Se nós temos uma inequação de tipo cosseno de x maior que raiz quadrada de 3 sobre 2, nós temos este tipo aqui de inequação trigonométrica, cosseno de x maior que m. E sendo que a gente tiver este tipo de inequação trigonométrica, a gente vai ter o que? Que o conjunto verdade vai estar o que? Limitado por π, não, por π não, é por α, né gente? Por α e por 2π menos α. Então, qual é o trabalho aqui? Simples, o trabalho é achar quem é o α, qual é o valor de α. Bom, e transportando isso aqui para o nosso exercício, a gente tem aqui cosseno de x maior que raiz quadrada de 3 sobre 2. Lembre-se, raiz quadrada de 3 sobre 2 é o cosseno de um arco notável, no caso, o arco notável de 30 graus. Se você quiser saber como é que se calcula o arco notável de 30 graus, vá na aula de ângulos notáveis, e eu demonstro de forma detalhada como se obtém esses valores aqui que fazem parte desta tabela. tendo isso em mente, a gente tem aqui que raiz quadrada de 3 sobre 2 é o cosseno do ângulo notável, do arco notável de 30 graus. Logo, a gente vai poder dizer o que? Cosseno de x maior que cosseno do arco de 30 graus. Chegando aqui, basta lembrar que agora o que tem que ser feito é transformar o arco de 30 graus para radiano. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível no canal passo a passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá contribuir através deste Pix. Esse dado estará presente na descrição deste vídeo. Retornando aqui. Temos aqui ó, o cosseno de x maior que o cosseno do arco de 30 graus. Vamos converter o arco de 30 graus para radiano. Para isso, vamos aplicar esta regra de 3. 180 graus está para π, assim como 30 graus está para x. Multiplicamos em x. Então, vamos ter 180 graus vezes x igual a 30 graus vezes π. Isolando x, vamos ter que x é igual a 30 graus vezes π dividido por 180 graus. Agora, para obter o valor em radiano, basta dividir em cima e embaixo por um divisor comum, que no caso aqui vai ser o próprio arco de 30 graus. Então, vamos ter 30 graus vezes π dividido por 30 graus π. 180 graus dividido por 30 graus, 6. Então, a gente vai ter o que? π sobre 6. Então, o valor em radiano, do arco de 30 graus é π sobre 6. Logo, a gente vai ter o que? Cosseno de x maior que cosseno de π sobre 6. Agora, prosseguindo, a gente tem agora o nosso alfa. O nosso alfa é o que? É o valor em radiano do arco de 30 graus, π sobre 6. Então, a gente tem aqui π sobre 6 e aqui embaixo a gente tem o que? 2π menos alfa, que é o que? 2π menos π sobre 6. Isso vai dar quanto, gente? O MMC aqui vai ser o próprio 6. Então, a gente vai ter 6 vezes 2π, 12π. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes menos π, menos π. 12π menos π, 11π. Então, a gente tem o que? Que 2π menos alfa vale 11π sobre 6. Com este valor, nós conseguimos determinar o conjunto verdade, que vai ser o que? Para a primeira volta, considerando x maior no mínimo igual a zero e menor no máximo igual a 2π, a gente vai ter x pertence aos reais, tal que x é maior no mínimo igual a zero e menor que π sobre 6, ou x é maior que 11π sobre 6 e menor no máximo igual a 2π. A solução geral será x pertence aos reais, tal que 0 mais k vezes 2π é menor no máximo igual a x, que é menor que π sobre 6 mais k vezes 2π, ou 11π sobre 6 mais k vezes 2π é menor que x, que por sua vez é menor no máximo igual a 2π mais k vezes 2π, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Agora, zero mais k vezes 2π vai dar o quê? k vezes 2π. Então, este aqui é o conjunto verdade. Mas, para você que não entendeu aí, caramba, por que esses valores estão como verdade? Vamos ver aqui, essa imagem aqui, preste atenção. A gente tem aqui, x maior no mínimo igual a zero, que está nesse ponto, e menor que π sobre 6. Ou x maior que 11π sobre 6 e menor ou no máximo igual a 2π. Então, perceba, a inequação do tipo constante de x maior que m, ela tem o quê? O seu conjunto verdade preso entre o valor de α e 2π menos α. Só que aqui, neste ponto, a gente tem o quê? Zero e 2π. É por isso que x é maior ou no mínimo igual a zero e menor que π sobre 6, e x também é maior que 11π sobre 6 e menor ou no máximo igual a 2π. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.